Vamos acompanhar a qualquer momento a partida. Foi na partida para esse segundo páreo, agrupados os competidores. Lá por dentro nós temos o Expresso Refúgio, que por fora é a Glaia Formi. Muita disputa pela primeira colocação. A Glaia Formi, Expresso Refúgio, Europa, Polo e Lema Especio. A Glaia Formi no primeiro páreo. A Glaia Formi na primeira colocação. A representante de Luiz Menegão Neto. A Glaia Formi no primeiro páreo.